Oi gente, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vou fazer uma delícia coxinha de macaxê gente ó Eu tenho aqui ó os ingredientes ó Um ovo gente ó Eu tenho aqui ó o queijo coalho Eu tenho aqui a farinha de rosca gente ó E agora a gente vai iniciar gente ó Pega um garfo muito fácil ó E só machuca o macaxê ó E fica super legal ó Muito fácil viu gente? Aí gente ó Aí vocês pegam ó A massa ó Aí ó E é pra ficar bem unidozinho Tá aqui gente ó O ponto da massa da coxinha é isso aqui ó Agora nós vamos modelar ela Viu gente? Aqui gente ó Vou mostrar a vocês como é que se for a coxinha ó De queijo Vamos cortar o pedaço de queijo gente ó Olha gente gente ó O cabrinhozinho ó O pedraço de queijo gente ó Tá aqui ó O pedraço de queijo gente ó E aí ó vamos fechar ela, é rápido e muito fácil, é ligeiro, prático, tá aqui gente, a quantidade que deu, deu 16 coxinhos gente, vamos quebrar o ovo gente, agora a gente vai bater, vamos bater na colher, tá aqui gente, a gente já bateu o ovo, agora nós vamos passar a coxinha, olha aqui ó, na omelete do ovo gente, muito fácil, nós vamos passar na farinha de rosca, vamos levar, agora vamos levar para o fogo gente, olha o óleo, aqui gente ó, como é que eu quero passar a omelete do ovo, nós vamos passar a farinha de rosca, olha aqui gente ó, já tá no óleo, tá vendo gente ó, muito fácil de fazer, olha aí gente ó, o jeito que ficou, delícia gente, agora chegou a melhor hora, para nós provar ela gente ó, mas vamos cortar ela gente ó, olha aqui, olha aí gente ó, olha aí ó, vê o que ficou, esse o queijo ficou derretido, hum, muito bom, a massa ficou bem consistente, e ó, hum, com suco, ótimo, fácil que você vai gostar, pode fazer, é uma cor muito fácil, coxinha, deliciosa ó, tá com gole aí gente ó, deixa eu mostrar aqui o queijinho, só para vocês ficarem com mais água na boca, ó, 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 olha aqui, para você ficar com água na boca, sentir vontade de fazer na sua casa, tá, 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 tá